Fala pessoal, seja muito bem-vindo nesse canal que você aprende a cantar e soltar sua voz. Hoje nessa aula nós iremos falar um pouco sobre aquecimento vocal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber todos os dias dicas para melhorar sua voz, deixa aqui nos comentários, curte e me segue para mais vídeos. Se você canta na igreja, em barzinhos ou em eventos e você não sabe como aquecer sua voz, eu vou te ensinar alguns exercícios para você praticar. Então, bora começar a estudar sua voz. Antes de eu passar uma sequência de exercícios para você, eu tenho uma novidade especial. Dia 10 de outubro, nós iremos fazer um evento totalmente gratuito e online pelo Google Meet. Nós temos um grupo onde nós estamos fazendo as inscrições dos alunos que querem fazer parte dessa aula gratuita. Eu vou deixar o link desse grupo nos comentários ou na descrição desse vídeo. E se você quer fazer parte, se você quer estudar comigo nesse dia específico, é só você clicar no link que você vai ser direcionado a um grupo. Nesse grupo você vai receber todas as informações sobre esse treinamento gratuito e online para você. Uma informação muito importante para você que quer aquecer a sua voz, é importantíssimo você trabalhar esse tipo de exercício, esse tipo de aquecimento antes de cantar. Pelo menos ali uns 20 minutos antes. Você precisa fazer exercícios tranquilos. Nunca coloque força, tensão, pressão demais na voz, porque senão você vai cansar a sua voz na hora de cantar. Então, é como se fosse uma voz mais leve. É importantíssimo você entender esse processo para não jogar pressão demais na voz. E um exercício muito clássico que a gente utiliza, mas muita gente não faz, é o aquecimento de vibração de lábios ou de língua. Se você não consegue fazer um desses dois, você pode usar o Humming, que é esse som com a boca fechada. Espiu? Não coloque tensão nem força. Respire bem. Mantenha a coluna reta. Isso. Subiu? Subiu? Olha aqui. Se eu colocar tensão nesse registro mais agudo, eu vou levar essa tensão lá para o agudo a mais. Então, eu preciso diminuir o volume. Não pode fazer Apertar a garganta. Não pode. Vamos lá. Diminui o volume. Subiu? 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 Ok? Nós poderíamos voltar, mas como nós estamos aquecendo a nossa voz, não precisa ficar o tempo todo fazendo esse exercício. Para você que quer fazer com vibração de língua, mesma coisa. Subiu? Beleza? O segundo exercício que você pode fazer É com o humming também Imagina que tem um som bem oval A voz de baleias É um som bem escuro É só abrir espaço lá atrás Subiu? Subiu? Subiu, não pode tensionar Isso, muito bom Subiu Se eu fizer desse jeito Eu acabei fazendo o exercício errado Eu não posso fazer desse jeito Eu tenho que pensar em leveza o tempo todo Outra coisa, não confunda leveza com soprosidade Porque não é Diminui o volume Ok? Se você conseguiu fazer esse exercício Deixe aqui nos comentários O terceiro exercício que você pode fazer também Para aquecer a sua voz É com slide Exemplo As mulheres podem fazer Já no agudo Beleza? Vamos lá Inspirou? Subiu? Só você Então põe força Sorria Repare que quando eu estou sorrindo Eu estou levantando um ossinho aqui Chamado de zigomático E quando você levanta ele Você acaba tendo mais espaço É um bom exercício para você trabalhar E melhorar esse som Esse espaço na sua voz Lembrando que quanto mais espaço você tem aqui dentro Melhor vai ser a sua qualidade sonora Você não vai querer apertar tanto E aí você apertando vai machucar sua garganta O último exercício de aquecimento vocal Que nós iremos fazer Que agora é com vogais Você vai querer também trabalhar a sua respiração Porque precisa de mais fôlego Não coloque força Nenhuma tensão na sua voz também Vamos lá O exercício vai funcionar assim Vou começar com a vogal A Depois a vogal E E O U Exemplo Precisa ter um bom fôlego Vamos lá A E O U Exemplo Só uma senha Último. Articule bem a boca. Assim. Último. 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 Se você gostou desse vídeo e quer aprender muito mais, não deixe de fazer a sua inscrição nesse treinamento que nós iremos fazer gratuitamente para você. E deixe aqui o seu like, comente e deixe aqui nos comentários o que você quer aprender nesse canal. Ok? Espero você até o próximo vídeo. Com Deus. Tchau.